Megumi foi mergulhado em uma amálgama de maldade e escuridão, sem sua irmã nada mais importava, pelo menos era o que ele achava, pois Yuji finalmente fez ele despertar e agora as sombras estão de volta, junte isso com a maior reviravolta atual e temos o último dedo de Sukuna aparecendo, ou esse dedo vai ser a chave da vitória ou a porta da ruína da humanidade, quer saber tudo sobre o retorno de Megumi e o vigésimo dedo de Sukuna? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Jutsu Kaisen 266, muitas revelações, o último dedo de Sukuna, é o do Sukuna mesmo ou é do Yuji? De quem é aquele dedo? Mas o Yuji não tinha consumido o vigésimo dedo? O que é essa cena final? Mais ainda, Megumi fazendo o seu retorno? Meio tímido, mas pelo menos as sombras se moveram, isso significa que Gojo vai voltar, é claro, se o Megumi voltou, por que é que Gojo não vai voltar? Não é? Confia, 72 horas, Gojo vai despertar aquele dedo lá, se você é novo no canal, assiste o vídeo na maciota, se você gostar eu peço para você se inscrever, agora se você é aquele fã que está esperando Gojo retornar, faz o que? Disparo, dedão, like para dar força para esse vídeo agora com vocês, tudo sobre, Jutsu Kaisen 266 Então vamos lá meus amigos, capítulo anterior tivemos o Yuji pedindo ao Sukuna por algum tempo para que eles pudessem ter uma conversa um pouco mais pessoal, e aí tem essa oportunidade do Yuji levando o Sukuna por vários locais que estão conectados a sua vida e ao seu passado E falando com o Rei das Maldições sobre tudo isso, essa conversa ajudou a Sukuna a perceber que o Yuji estava com pena dele E com isso a fúria desperta, Sukuna ameaçou matar Yuji e todos que eram preciosos para ele, mas antes disso acontecer, temos um vislumbre do Yuji escutando a alma de Megumi Ele queria criar um mundo onde a sua irmã Tsumaki não tivesse que enfrentar a injustiça que o mundo atual apresenta Mesmo que ele não pudesse fazer isso, ele pelo menos desejava manter aquela vida frágil enquanto ele ainda estivesse vivo e tivesse Tsumaki à vista Megumi queria comer refeições feitas por hábito, assistir a lavagem de roupa iluminada pelo sol, ver ela caminhando ladado com uma pessoa como o Yuji Despedir-se de Tsumaki e pensar estou tão feliz, mas ele tentou encerrar essa conversa dizendo agora chega Eu achei legal que o Megumi deu a entender aqui que ele queria que o Yuji e a sua irmã namorassem, foi isso que eu entendi nesse negócio de andar lado a lado Logo depois, Yuji explica como ele tinha chegado a entender as escolhas feitas pelas pessoas que enfrentam duras realidades inevitáveis A doença do seu avô, o Asuke, começou com câncer de pulmão, no entanto, seu avô rejeitou todos os tratamentos severos devido aos seus fatores de efeitos colaterais Como o próprio Yuji tinha um corpo resistente, ele nunca entendeu verdadeiramente a decisão do seu avô de recusar tratamento Ou então, essa ideia de apenas continuar do jeito que estava Ele acreditava que esses eram problemas de outras pessoas, mas depois de entrar na escola de Jujutsu e passar por muitos eventos traumáticos e dolorosos Ele começou a entender o que essas pessoas desejavam Portanto, Yuji não conseguia dizer a Megumi para ele viver Ele entendeu o quão deprimido o Megumi estava e não conseguia pedir ao seu amigo para viver e experimentar mais do que a vida tinha a oferecer Voltando a luta, vemos que o Sukuna abriu a sua cesta de Vimyoka para combater o domínio de Yuji O Rei das Maldições achou difícil usar o método de Gojo de redefinir sua técnica amaldiçoada que queimou Usando uma técnica reversa, porque sua execução era muito arriscada Especialmente porque seu cérebro ainda estava afetado pelos poderes do domínio de Gojo Eu gosto das implicações dessa fala, porque essa deve ser a última tentativa do Sukuna em expansão de domínio Bom, a cesta de Vimyoka em um domínio simples Que lembre, são defesas contra o acerto garantido de uma expansão de domínio Acabam sendo mais fracos em custo de energia em comparação aos domínios reais Então Sukuna mantendo o sinal da sua mão intacto, mesmo após ativar a cesta de Vimy Ele conseguiu compensar a saída de energia amaldiçoada e com isso continuar lutando sem sobrecarregar o seu corpo com o domínio de Yuji Ou seja, sem receber os acertos garantidos Depois que o Sukuna e o Yuji acabam entrando em uma trocação franca de golpes O Rei das Maldições expressou o quão chocantemente irritado ele ainda estava pelas falas de Yuji Por ser menosprezado e ele mal podia esperar para fazer todos os humanos, exceto Yuji, pagarem pela fala dele Mas de repente, vemos a criança Megumi no mesmo beco onde Satoru Gojo o conheceu pela primeira vez E Megumi faz a Yuji a mesma pergunta que ele fez a Gojo O que há com essa cara? Em resposta, Yuji disse a Fushiguro que se sentia sozinho sem ele E no instante seguinte, a perna de Sukuna afunda nas sombras Megumi finalmente começou a lutar Sukuna subbergiu a alma de Megumi com aquele banho maligno No entanto, o desmantelar do Yuji o trouxe de volta ativa Sim, meus amigos, Megumi despertou Lembrem que o Rei das Maldições não conseguia mais usar Mahoraga ou a técnica das 10 sombras Pois uma delas foi destruída enquanto a outra perdeu sua funcionabilidade Há também uma implicação importante nessa cena Sukuna aparentemente está nos dizendo que a totalidade da técnica das 10 sombras Era inacessível a ele depois que o Mahoraga foi destruído Incluindo até essas sombras de abertura Como ele conclui que aquilo que ele estava fundando era obra do próprio Megumi Isso acaba nos dizendo que Megumi e Sukuna tem duas versões separadas da técnica das 10 sombras Portanto, se o Megumi voltar, ele ainda deve ter todos os seus Shikigamis disponíveis Que ele tinha antes de ser consumido Incluindo Mahoraga que ele nunca domou Yuji acertou um soco forte no rosto de Sukuna que o jogou para longe Com isso, ele percebeu que Megumi tinha começado a revidar Logo depois, Yuji e Sukuna começam a bater um no rosto do outro com uma saraivada de socos Essa briga acaba terminando com a derrota de Sukuna Porque ele mais uma vez teve que ativar a cesta de Vimyoka para se proteger dos socos de Yuji Sukuna sabia que a sua técnica amaldiçoada reversa era inútil contra o desmantelamento de Yuji Quanto a cesta de Vimyoka, ela iria se quebrar Mas instantaneamente, cortes saíram voando E a ferramenta amaldiçoada que Yuji tinha equipado em suas mãos Se transformou em pedaços Yuji percebeu que Sukuna tinha usado a técnica de Gojo Para reiniciar a sua técnica amaldiçoada queimada E no ápice de tudo, Ryomen Sukuna abre a sua expansão de domínio No entanto, por algum motivo, foi o próprio Sukuna que pareceu chocado Por que? Vemos Yuji confiante em sua frente Sem dois dedos da sua mão E no fim de tudo, é mostrado um dos dedos de Sukuna Sendo amarrado em um lugar misterioso e uau Vamos lá galera, o que é esse dedo? Implica bastante em ser o vigésimo dedo de Sukuna Mas Yuta não havia dado esse dedo a Rika O vigésimo dedo não havia sido consumido E por isso ele até conseguiu utilizar o santuário de Sukuna na luta Temos algumas opções viáveis aqui E uma delas é Eu, você e o Sukuna fomos enganados Nós vimos que o Sukuna tinha 19 dedos O último foi comido por Yuta para obter santuário Mas, como vemos, parece que ele não consumiu o dedo Então como ele adquiriu a habilidade de cortes? Porque Rika consumiu o dedo de Yuji Olhem atentamente os últimos dois painéis E veremos que Yuji está sem dois dedos da mão Será que foram os cortes de Sukuna? Ou será que esses dedos foram consumidos antes dessa batalha e não percebemos? Como sabemos, o santuário foi gravado em Yuji Quando o Sukuna acabou reencarnando nele E então despertado por todos aqueles black flashes que o Yuji conseguiu atingir E por isso o Yuta pode ter usado esse poder O que levou Sukuna a acreditar que era o último dedo dele que havia sido consumido Porém ainda mais Como faltam dois dedos aqui na mão Um pode ter ido para o Yuta e outro pode ter sido consumido por Megumi E as implicações disso ainda são misteriosas Mas com isso o dedo de Sukuna ainda está por aí Em algum lugar Eu lembro que eu fiz uma teoria do Yuji ser o último dedo Na mesma semana saiu a confirmação de que o Yuta tinha consumido ele Eu falei, pô, foi por água abaixo Mas agora, como vemos o dedo aqui E se for realmente o último dedo de Sukuna A ideia de Yuji ser esse último dedo ou ter ele em posse Volta a ser válida O lugar que vimos o dedo é misterioso E pode ser dentro do próprio domínio inato do Yuji Só que, vamos lá galera Para vocês lembrarem um pouquinho aqui De como surgiu essa ideia do Yuji ser o último dedo de Sukuna E como ela faz bastante sentido A maioria dos dedos ou estava em posse da escola de Jujutsu Ou de Uralme ou de Jogo Enquanto os poucos que faltavam Estavam por aí e foram rapidamente encontrados e recuperados Não é impossível Mas é realmente improvável que o último dedo Estivesse simplesmente perdido em algum lugar E também sabemos que o Kenjaku Teve todos os dedos em algum momento da história Sabemos do fato que Angel afirmou Que Kenjaku ajudou Sukuna a dividir a sua alma em 20 dedos Originalmente E a partir daí o Sukuna aprendeu a fazer isso sozinho E é teorizado que o próprio Kenjaku Foi quem deixou os dedos caírem por aí E esperando inclusive que o Yuji entrasse em contato com um deles E essa teoria é apoiada ainda mais pelas localizações dos dedos Sendo sempre lugares onde o Yuji poderia ter estado No centro de detenção juvenil, uma escola e assim por diante Para resumir, definitivamente não é exagero supor que Kenjaku Esteve de posse de todos os dedos por algum tempo E usou um deles para criar Yuji Além disso, como sabemos, os dedos de Sukuna são indestrutíveis E Yuji é incrivelmente resiliente Ele mesmo diz nesse capítulo que ele nem entendia a dor das pessoas Porque ele era resistente Dada essa resistência que ele tem Pode ser porque o dedo se diluiu E passou tudo isso para o seu corpo E agora esse dedo perdido só pode ser acessado nesse domínio inato Que Yuji tem o controle E se o argumento aqui do dedo ser usado ou ter conexão com Yuji É como ele aprendeu a converter também a sua alma em um objeto amaldiçoado Do mesmo jeito que o Sukuna fez O foco nos dedos perdidos de Yuji E o corte no dedo de Sukuna Pode estar sugerindo bastante isso Por que esse dedo está armazenado em um lugar remoto dessa forma? Por que Yuji o separou do seu corpo então? Foi estabelecido que as técnicas amaldiçoadas dos feiticeiros Podem ser imbuídas em suas ferramentas amaldiçoadas Se a ferramenta for uma extensão da sua técnica Como vimos ali com a lâmina de Nanami E olha só, a técnica de Nobara pode estar imbuída no seu martelo e nos seus pregos Quem sabe pode ser usada para danificar Sukuna remotamente Martelo de Nobara usando ressonância no dedo de Sukuna É uma possibilidade muito real Então a ideia do Yuji estar de posse do último dedo Inclusive ser ele, estar dentro do seu corpo Continua viva Porque achávamos que a Rika tinha consumido a Uta Mas o Yuta conseguiu acertar o Sukuna com a técnica de corte Porque ele na verdade consumiu um dos dedos do próprio Yuji Que tem gravado o santuário no seu corpo também Faz muito sentido enganar o Rei das Maldições E inclusive nós Bom, agora temos muitas opções Inclusive que o domínio de Yuji Não será uma destruição de almas Mas uma fragmentação delas Talvez até a sua própria no processo O domínio de Yuji pode ser feito para capturar Sukuna E prendê-lo nesse último dedo O que significa que voltaríamos ao começo da história Com o Yuji se sacrificando cercado dos seus amigos Felizmente Megumi despertou Com algo que ele precisava escutar Que ele não estava sozinho E que sem ele, Yuji também estava solitário A batalha continua Mas por enquanto Uma vitória para os amigos foi conquistada Interessante isso aí né O corte nos dedos do Yuji aparecendo ali Pode ser por conta da expansão de domínio que O Sukuna acabou utilizando naquele momento E ele perdeu os dedos Mas Só estranho né O foco nos dedos faltando Pode ser por isso que O Yuta conseguiu usar as habilidades de corte Porque o dedo original ainda está por aí E como estávamos vendo dentro do domínio do Yuji Pode ser que esteja dentro desse domínio inato Afinal ele passou por diversas paisagens E pode estar em um lugar mais profundo Escondido Aí é aquela história Ou o dedo é a chave final da vitória Ou a ruína Porque Sukuna 20 dedos Seria algo que certamente Todo mundo gostaria de ver Fala a verdade Então Sukuna pode conseguir o último dedo aí E também atingir todo o apoio da sua força Porque lembre que O Raumei falou pra nós Que o Sukuna ainda não tinha dado tudo de si E aí o que sobra? A fusão com o Megumi É a única opção Ou os amigos se unirem e usarem tudo de si É isso Espero que vocês tenham gostado Tem alguma teoria sobre os dedos? Deixa aqui nos comentários Tá bom? E deixa o likezão Até a próxima Valeu por assistirem Fui E aí 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 E aí